Fala galera, beleza aí? Romerov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Call of Duty Cold War aqui no canal. Para quem não sabe, o jogo está disponível para pré-download agora, quinta-feira dia 17, mas o game só vai ser liberado dia 18, sexta-feira, amanhã, 2 horas da tarde, tá? E essa alfa aberta vai se encerrar domingo, dia 20, 2 horas da tarde também, tá? Então vem comigo para esse vídeo que eu vou estar explicando para vocês, né, qual vai ser o passo a passo e como vai funcionar esse alfa aberto, beleza? Vamos lá! Um ponto bem importante é que vocês precisam entender que se você quer jogar o jogo, você só vai precisar de um Playstation 4, você não vai precisar ter o Playstation Plus, não vai precisar ter comprado o jogo de forma antecipadamente, tá? Você só vai poder jogar o game se você tiver um Playstation 4. Se você tiver um Xbox One, um PC, infelizmente as plataformas que eu falei agora não estão permitidas fazer esse lançamento aí desse alfa aberto, beleza? Então eu vou entrar aqui na parte do Playstation Store porque está um pouco escondido, né? Eu demorei um pouquinho para encontrar, lógico, o Call of Duty Cold War, tá? Mas eu vou explicar para vocês bonitinho como que vocês vão até encontrar de forma bem fácil e objetiva. Mas, por favor, antes disso, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você quiser ter um conteúdo diferenciado de Call of Duty Cold War, Warfare e também do Warzone. Aqui eu vou passar dicas, notícias, né, gameplays, né, como você pode estar melhorando a sua gameplay no controle principalmente, mas também vou jogar pelo teclado e mouse, então vem comigo porque aqui é o lugar certo e a moto está passando. Pronto, já passou. Então, vamos lá, rapaziada, eu vou passar aqui para vocês como que vocês vão até encontrar um jogo de forma bem fácil e objetiva. Bora lá. Rapaziada, vocês dentro da Playstation Store, vocês vão vir aqui, olha, na paradinha de pesquisar, vocês vão ter que escrever exatamente o nome do jogo, tá? Tem que escrever Call, não pode escrever código aqui não, é Call, espaço, off, loot, aí espaço, aí tem que escrever Cold War, se você, ó, se você colocar aqui Cold War, você vai encontrar, tá vendo? Mas é a versão paga, tá vendo? Mas é a versão paga, tá vendo? É a versão paga, você tem que escrever exatamente como que está aqui, olha, Cold War, aí sim ela vai aparecer, é esse aqui que é diferente, tá vendo? Se você colocar, ó, se você colocar só Call of Duty, é, é Call of Duty Cold War, Cold, ou Call of Duty Cold, você não vai encontrar, tem que escrever Cold War, tudo bonitinho como está escrito no game, beleza? Se escrever COD, é, COD Cold War não vai encontrar, Call of Duty não vai encontrar, Cold War não vai encontrar, tem que ser Call of Duty Cold War, beleza? Assim você vai encontrar de forma muito mais fácil e essa parte aqui desse bonequinho aqui, olha, feito isso, 25 GB aí pra que você possa estar baixando e jogando o game de vocês, beleza? Lembrando que vai ficar disponível até domingo, dia 20 de setembro até 2 horas da tarde e vai se iniciar amanhã, sexta-feira, às 2 horas da tarde, tá? Vou estar fazendo live aqui no meu canal do YouTube, se você quiser jogar, trocar a bala comigo, só vem participar da live, beleza? Ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem, até a próxima, valeu, falou, até mais, fui! Ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem, até mais, fui!